O burro está empacando, o que eu vou fazer quando eu falo que o burro está empacando? Cata ele aqui, pega a mão, pega a mão e perna de fora, segura a mão, mantém a mão aqui assim, perna de fora, quer ver quanto tempo o burro vai aguentar, pegou um pouquinho de correda de fora, ele veio aqui, quer ver quanto tempo o burro vai aguentar fazendo isso, aí eu quero ir para lá, não quero ir, agora parei aqui, calmei ele para fazer ele para ir para frente, foi, legal, o que eu preciso pensar, preciso criar uma coisa difícil para o meu burro, o meu muara aqui, a hora que ele está empacando, então eu venho aqui eu lego ele, eu quero ver aqui o meu burro mesmo, aí a vitória vai entrando, aí a vitória chega para ele vai entrando, ou, paro para ele, dou o tempinho dele entender e convido ele para sair comigo, olha, saiu ali bem, deixa eu andar, parei, fiz uma gada nele, deixa eu retirar um pouquinho para entender, vamos ver que nem eu queria, perna dele, só melhorar um pouquinho do que eu quero dele, mas ele está mais durão, deixando a paleta, estou indo buscar a paleta dele, tá? Então assim, se meu burro está empacando, está dando trabalho, essa é a melhor maneira que tem de eu fazer ele desempacar e ir para frente, tá? Não tem segredo não, é eu criar alguma coisa que fique desconfortável para a vida dele, tá bom? Essa fica a dica aí do Marquinho Muladeiro, forte abraço! Tchau! Tchau!